Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, e hoje nós vamos aprender como é que a gente desenha a Mônica e a Magali, as duas, hein? Dose duplo no nosso vídeo de hoje. Já estou aqui com o meu rascunho de lápis pronto e vamos então para o vídeo fazer o passo a passo de canetinha. Nós vamos começar com duas bolinhas ovais que serão os olhos da Mônica, a gente já aproveita e pinta de preto. Agora para fazer a sobrancelha, do olho direito vai sair um risquinho bem rente aqui, vai subir e dar uma voltinha e o outro olho, o esquerdo, o risquinho não precisa ficar tão próximo. E aí a gente fecha a sobrancelha com duas linhas aqui horizontais. O narizinho vai ser um V de ponta cabeça e para fazer a boca vamos lá, uma virgulazinha para a bochecha, uma linha tortinha para o lado lado de cima, uma linha bem curva do lado de baixo. Para a gente fazer o U dente, gente, é só a letra W. E aí a gente pinta aqui de preto o fundinho da boca. Agora para fazer o rosto, vamos sair com uma linha toda tortinha aqui bem perto do olho, vamos fazer a bochecha. Chegando aqui embaixo perto da boca, a gente faz uma letrinha U que é o pescoço, continuamos mais um pouquinho o pedaço do rosto e a gente já faz uma letra C bem grandona que é a orelha. De novo aqui perto do olho a gente vai subir com mais um pedacinho de linha aqui vertical e vamos tirar os fiozinhos de cabelo da Mônica aqui. Três. E para fazer o cabelo, gente, são bananinhas, façam bananinhas. Uma bananinha a gente pinta de preto, deixa um espacinho, depois a gente faz outra bananinha, pinta de preto, deixa um espacinho. É assim que é o cabelo da Mônica, a gente vai fazer isso cinco vezes, são cinco bananinhas. Continuando, vamos então fazer a manga do vestidinho da Mônica. Não fecha a manga, tá gente? A gente não precisa fechar. E aí para o braço, ó, vai ser uma linha diagonal descendo, tem uma entradinha, a gente faz três dedinhos, o indicador é um pouquinho maior e aí separado o polegar. E aí a gente fecha o braço, né? Agora a gente faz o vestidinho. Desse lado aqui agora, prestem atenção que é um pouquinho mais complicado, tá? Vamos então fazer a gola dela. Não vamos terminar a gola porque agora a gente vai fazer o sanção, ele tá com a mãozinha na frente da gola. Vamos lá. De novo, duas ovais para os olhos completas e duas bolinhas na parte de baixo que a gente vai pintar de preto. O focinho é um triângulo bem pequenininho. Daí a gente vai descer uma linha reta no meio desse triângulo. Eu vou fazer aqui parecido com um W, bem aberto. Para marcar a bochecha, a gente vai colocar duas vírgulas uma de costa para a outra e aí o dentinho é de novo a letra W igual a da Mônica, bem pequenininha. Bom, agora eu vou imaginar o rosto dele redondinho e vou encher de bolinha só para a minha orientação. Quem tiver em casa fazendo de lápis, você pode apagar. E aí em cima desse pontilhadinho nós vamos encher de risquinhos. Esses risquinhos vão dar então o efeito do pelinho. A gente pula a parte do queixo porque o queixo nós vamos usar uma linha normal. Vamos fazer dois bigodinhos em cada lado da bochecha. Aí dois risquinhos em cima dos olhos que é a sobrancelha. A letra E pequenininha aqui, de qualquer jeito que vocês quiserem mesmo, é mais para fazer o efeito do pelo. E vamos para a orelha. São duas gotinhas viradas do lado direito e a parte externa, gente, é uma bexiga contornando essa orelha aí, tá? No topo da bexiga tem uma letrinha C e a gente termina então a segunda orelha também virada para o lado direito da mesma forma. É uma bexiga contornando a nossa gotinha. Vamos então fazer os bracinhos e as patinhas dos dois lados. E o corpo dele, gente, é cheio de curvas, linhas curvas, letra C, ok? Vamos então começar pela barriga e as perninhas. A Mônica tá abraçando ele, tá? Então a gente também vai fazer a mão da Mônica aqui. Sansão quase pronta. Agora imaginem uma bolinha aí na cabeça de vocês, redondinha, bem bonitinha. E a gente vai cobrir essa bolinha cheia de risquinhos de novo, que esse aqui é o rabinho dele. Agora começando de baixo aqui da patinha do Sansão, a gente começa a fazer a perna da Mônica e o pé. E não se esqueçam de fazer a sola, né? Que é os risquinhos, as listrinhas aqui. A mesma coisa para a outra perna, mas a outra perna não aparece a sola. Então não precisa fazer os risquinhos. Ok? Então agora é a vez da Magali. Começando então pelos olhos. Duas bolinhas ovais que a gente vai pintar de preto. O narizinho é um V virado para baixo e a gente já faz a boca. É uma virgulinha de cada lado. A parte de cima da boca é uma linha meio tortinha. A gente desce aquela linha bem torta na parte de baixo e fazemos a língua. Agora em cima dos olhos são duas linhas aqui bem curvas, né? Um detalhezinho aqui no meio da testa. A gente termina o olho. E agora o cabelo. Só puxar uma linha aqui e fazer o cabelo lá voltado para o lado direito. Na parte da frente da cabeça são três fiozinhos de cabelo. A orelha é um C bem grandão com risquinho dentro. A gente faz mais três fios de cabelo aqui abaixo da orelha. E aí a gente já vai para fazer o contorno do rosto. Não esqueçam que embaixo aqui do queixo tem aquela letrinha C virada para cima que é a parte do pescoço. Acompanhando o C do pescoço tem mais um C maior que é a golinha. E tem três fiozinhos de cabelo aqui do outro lado também. Vamos fazer a manga da Magali. Depois a gente já segue fazendo o braço e a mão. E essa mão aqui ela está viradinha aqui do lado do corpo e está com a mão aberta. Vamos lá continuar com o outro pedacinho da mão. Essa mão está bem escondidinha porque ela está segurando uma melancia. Vamos fazer quatro dedinhos que os outros estão atrás da fruta. E a gente já faz também o vestidinho dela com risquinho aqui no meio para um detalhe especial. As pernas também são super simples, gente. Uma linha maior vertical aqui bem no centro. Aí duas menorzinhas a gente faz um pãozinho em cada lado que vão ser os pés. Assim então, gente, a gente faz uma linha vertical aqui bem grandona. Linha curva aqui para fazer a casca, a parte externa. A gente faz a letra C aqui deitada. E mais uma linha aqui no meio, porque vão ser três camadas, né? Uma verde, uma branquinha e a vermelha. E a gente faz depois as sementinhas. E aí para fazer a grama, gente, é muito simples. A grama da Turma da Mônica são letrinhas M pequenininhas. E a gente vai unindo elas e fazendo conforme a nossa criatividade mandar. Terminamos então o desenho. Bora lá para a pintura! Até a próxima! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto